Você tá cansado de fazer coisas comuns no Minecraft? Pois é, no vídeo de hoje você vai aprender a fazer algumas coisas bem insanas e divertidas, como uma flecha supersônica. Ou uma flecha que te teletransporta. Cara, que loucura! Ou melhor, uma varinha de levitação. Olha só isso aqui, cara. Então, eu conhecia o Penos Aires. Agora, ovelha nos Aires eu nunca tinha visto, não. E o mais legal, uma bola de neve que explode tudo, cara. Tudo isso sem mods, utilizando apenas comandos no Minecraft Bedrock. Então, deixa o like nesse vídeo e bora lá que eu vou te ensinar passo a passo a como fazer todos esses comandos aqui. A primeira coisa que você vai ter que fazer é criar um novo mundo. Sim, você pode utilizar o mundo que você tem, mas deixe que eles tenham as configurações que eu vou te mostrar aqui agora. Basicamente, pra poder utilizar esses comandos, a gente precisa de um mundo criativo e só. Basicamente é isso que tem que estar ativado no seu mundo. Maravilha! Se você estiver aí no seu mundo, eu realmente recomendo que você ative o modo criativo aqui pra você não morrer, se explodir ou fazer alguma outra coisa de errado. Agora, você vai prestar bem atenção nos comandos que eu vou te falar pra não dar nada de errado, hein? Então, vamos lá. Independente dos quatro efeitos aqui que eu vou te ensinar nesse vídeo, você tem que executar primeiro esses três comandos que eu vou te falar agora, hein? O primeiro é Give, aí você vai colocar o seu nome, no meu caso é Bidil. Você pode ver o seu nickname aqui embaixo, ó. Então, eu vou colocar aqui Bidil. E agora você vai colocar Command Block, porque aí você vai se dar um bloco de comando, que é o item principal que a gente vai utilizar pra poder fazer aqui todas essas nossas peripécias. Mas antes de sair utilizando aí o seu bloco de comando, até porque se você não utilizar os próximos dois, ele não vai funcionar direito, você vai utilizar o seguinte comando. Game Rule, Command Block, Enabled, Opa, Blocks Enabled. E você vai colocar aqui, ó, True. Que aí você vai ativar o bloco de comando, tá? E, por último, você vai utilizar mais um comando. Lembrando que todos os comandos vão estar aqui na descrição do vídeo, que é o Output. E você vai colocar aqui False, pra não ficar aparecendo um tanto de coisa aqui na sua tela. Agora, finalmente, a gente já tá com o mundo 100% configurado pra começar a utilizar esses comandos aqui. Bora lá! Primeiro que a gente vai fazer vai ser o da bola de nele. Então tá, o desenho dele é bem simples. Basicamente, vai colocar um bloco de comando no chão. Aqui a gente vai mudar pra repetição. Vamos apertar esse mais e vamos escrever o seguinte comando. Olha aí, confere exatamente se tá tudo igual. Se você colocar alguma coisinha errada, um acento, uma palavra, uma letra, vai dar errado. Então tem que ter exatamente igual a esse comando aqui. Agora a gente vai pegar aqui nossa alavanca. Vamos esguerar, colocar nesse bloco. E vamos pegar aqui, ó, nossa bola de neve. Que a gente já vai testar essa belezinha. Vamos ativar aqui. E agora, quando a gente jogar essa bola de neve aqui, ó... Cara, essa bola de neve vai explodir. Só funciona em volta do bloco de comando. Então você pode repetir esse comando. Aí, ó lá. Nossa senhora, cara. Nossa senhora, tá explodindo tudo aqui. Vamos jogar um tanto aqui pra ver o que vai acontecer. Nossa, tá explodindo o nosso mapa todo. Olha só isso aqui, cara. Nossa senhora. Imagina jogar isso aqui no seu amigo. Seu amigo tá andando lá. Tá achando que tá tudo tranquilo. Você ativa os comandos e ó... Explode todos, cara. Muito legal, velho. É, galera. Como vocês viram, realmente funciona. E olha que bizarro. O bloco de comando não explode. Mas agora não funciona. Vamos colocar sempre ativo. Será que vai funcionar? Ah, funciona. Olha só isso aqui, velho. Muito bom, velho. Vai, parou de funcionar. Parou de funcionar. Não, parou de funcionar. A gente é meio bugado essa estrela. Loucura, velho. Muito bom. Bora pro próximo. Agora vamos fazer a flecha sônica. E a flecha sônica, ela é um pouquinho mais difícil. Mas o Dil vai te explicar passo a passo aqui. Então pode ficar Dilso preocupado. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte desenho. A gente vai colocar um bloco de comando aqui. Outro na frente. E outro na lateral. Agora a gente vai colocar um comparador. Tá? Um pra lá e um pra cá. E aqui nesse primeiro bloco de comando. A gente vai mudar ele pra repetição. Beleza. A gente vai colocar o seguinte comando. Então você vê que aqui tem espaço entre as coordenadas. Entre esses... É... É... Tios aqui. Então basicamente toda vez que eu atirar uma flecha. Que é esse Type Arrow aqui. Vai ativar a partícula de Sonic Explosion. Que vai fazer aquele efeito legal. Então aqui a gente vai colocar... Vamos pegar uma alavanca que eu esqueci aqui. A gente vai precisar também de uma alavanca. Além do comparador. Vamos colocar aqui. Maravilhosamente. Agora aqui no lado esquerdo. A gente vai colocar outro comando. Esse aqui é bem pequenininho. É Q. É... Type Arrow. Arrow com dois R's. Assim. Beleza. Basicamente aqui vai matar a entidade Arrow. Uma flecha no Minecraft é considerada pelo jogo como uma entidade. Só que aqui a gente ao invés de mudar o tipo de bloqueio. A gente vai deixar impulso. E aqui atrás em tico a gente vai colocar 45. Beleza. Então pode sair. E agora nesse aqui a gente vai colocar um outro comando. Vamos apertar no mais. Porque esse aqui é um pouco grandinho. E esse comando aqui basicamente é o que vai sair o som. Aquele som do ordem na hora que a gente atira a nossa flecha. E a gente vai configurar para que esse som funcione em um raio de 50 blocos. Beleza. Aqui a gente vai manter impulso. Maravilha. E agora vamos ativar aqui os nossos comandos. Enquanto eu fizer isso aqui. Ah. Maravilha. Cara. Tá tudo. Nossa. Olha só quanto foi. Olha. É muito legal isso aqui. Esse aqui é um dos. Olha só isso aqui. É muito. Nossa. Olha onde foi. A flecha. A flecha foi muito longe. Vamos ver. Vamos ver. Vamos tentar. Olha só que doido. Cara. Vé. Muito doido. Nossa. Vamos fazer o seguinte. Vamos spawnar. Olha. Tem até um. Eu acho que aqui não vai funcionar. Ainda funciona. Ainda funciona. A gente está perto o suficiente aqui. Vamos sumonar um creeper. Nesse bloco aqui. E vamos tentar acertar ele. Pera aí. Não desespauda. Fica aí. Pera aí. Vai. Nossa. Que doido. Nossa. Agora um. Nossa. Batei. Cara. Isso é muito doido. Olha o efeito. Cara. É muito doido. Será que a gente consegue ter o efeito melhor? Olha. 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 Nossa. Vamos tentar acertar. Vamos tentar acertar aquele outro lá. Cara. É muito doido. É muito doido. Ele tem esse efeito de explosão na saída. E depois no ar. Tem as partes. Olha. Olha. Que doideira. Olha. Ele ficou aqui. Gente. Que coisa mais maluca. E já que a gente já está aqui com o arco e flecha na mão. Que tal a gente fazer uma flecha que teletransporta. Então vamos lá. Esse aqui também é um pouquinho mais complicado. Mas não é muito não. Vamos colocar um aqui. Outro aqui. Um comparador de redstone. Nesse primeiro a gente vai colocar um execute. Etch. Aqui a gente vai precisar de apertar no mais. Porque ele é um pouquinho grande. E a gente vai fazer algo praticamente igual ao que a gente já fez. É o type arrow run tp. Que é para poder teletransportar. É a entidade type igual arrow. Maravilha. Aqui a gente vai mudar para repetição. E aqui a gente continua. Vamos colocar uma alavanca aqui. Maravilha. E aqui. Nesse de cá. A gente vai colocar um comando pequenininho. Que é para poder matar essa flecha. Porque senão a gente vai ficar teletransportando. Até o final dos tempos. E aí não vai ser legal não. Vai dar problema. Beleza. Agora a gente vai ativar. E vamos ver se está apertando. Ó. Aí. Cara que doideira. Que doideira. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah. Vamos colocar aqui ó. Um atraso de 15 ticks para ver o que vai acontecer. Pera aí. Ó. Ó. Uh. Ah. Que doideira. Vamos ver. Uh. Uh. Ah. Cara. Isso aqui é muito legal. Infelizmente isso aqui não tem como tirar esse. Que se avisa que fica entrando no chat ó. Uh. Cara. Muito doideira. Nossa. Nossa. Olha. Olha. Ah. Eu estou longe agora. Ah. Eu estou longe. Não. Aí eu volto a funcionar. Volto a funcionar. Agora eu estou perto. Eu estou no raio né. Porque tem um raio. Jesus. Eu sou salário. Ou imagina se no Minecraft a gente pudesse usar isso aqui. Sem ser no criativo. Para não. Tipo assim. Porque você não precisa de roubar item né galera. Isso aqui é divertido demais cara. Esse aqui é muito legal velho. Olha interessante isso aqui. Nossa senhora velho. Muito legal. Muito legal mesmo. Cara. Eu realmente recomendo que vocês brinquem com isso aqui. Mas. Vocês não perdem para esperar. Porque tem ainda um. Para a gente ver. Que é muito legal. Inclusive. A maioria das pessoas que assistem esse canal. Não são inscritos. Então se você não é inscrito. Aperta e se inscreve aqui embaixo. Se você está gostando desse vídeo. E bora lá. Que a gente tem mais uma aqui. Para a gente se divertir bastante. E esse aqui é o seguinte. A gente vai colocar um bloco de comando aqui. Eita. Pegou um comparador. E outro bloco de comando aqui. Esse bloco de comando. Pode apertar mais. Isso aqui. Nós vamos escrever um comando gigantesco. Aqui ó. Executar. Na. Aí ó. Vocês param de pensar. Bobeira aí. Name. É igual a vara. Para de pensar. Bobeira. Run. Effect. Vamos colocar. Arroba é. Name. Igual a. Aqui tem que ser ó. Exclamação. E o seu nome. Tá. Por quê? Porque senão vai funcionar com você também. A gente não quer que isso aqui funcione com você. Então eu vou colocar vírgula. É igual a raio 1. Levitation. Que é o efeito. Sem. 1. E force. Maravilha. Aqui a gente vai colocar repetição. E vamos colocar sempre ativo. Então não precisamos de uma alavaguita. E nesse cara aqui a gente vai colocar simplesmente que o. The line é. Name. Igual a vara. Beleza. E para usar esse aqui a gente vai precisar de uma bigornitia. Vamos pegar uma bigorna aqui. E qualquer item. Pode ser qualquer item. Vamos pegar essa grama aqui. Vamos pegar essa grama. Vou querer mais gramas. Então deixa eu pegar mais gramas aqui. Beleza. Sai fora. Maravilha. E aqui vamos renomear para vara. Vem cá. Vamos brincar com a vara aqui. Pera aí. Eita. Esse negócio ficou um pouco estranho. Tá. E agora é que entra a mágica da vara. Cadê os bichinhos aqui? Que bonitinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Deixa eu te mostrar como é que é matar os bichos. Pera aí. Vem cá. Tchau. Adeus. Boa viagem. Vai com Deus. Vem. É muito engraçado. O mais engraçado é o seguinte, né? Imagina quando acaba... Nossa. Será? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vai. 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 Será que ele vai ficar voando para sempre? Jesus. Olha lá. Olha o outro. Olha o outro. Parece até quando você está no parque de diversão. Você está com o seu balão. E o seu balão começa a voar para sempre. Olha lá. Olha lá. É muito engraçado. Os bichos começam a voar. Aquilo ali. Olha lá. Tadinho. Ele está tentando voar contra a levitação. Olha lá. Mas é aquilo, né, galera? Tem coisa que não adianta a gente nadar contra a maré que não dá, não. O outro até sumiu. O outro sumiu. O balão sumiu. Já saiu da atmosfera. Será que se a gente sair voando aqui a gente encontra ele? Não. Ele realmente... Eu acho que ele até... Ele sumiu, cara. Ele sumiu. Ele foi para muito alto. O balão estourou. Olha lá. O outro sumiu. O outro acabou de sumir. Cara, isso aqui é muito legal. E funciona com qualquer player, tá? Se você estiver aí no seu mundo com o seu amigo aí, ó. Virar para ele e falar assim... Ô, Cleiton. Chega aí. E jogar a vara nele. Ó, ó, ó. Ele vai sair levitando. E outra coisa. Ele não vai ter como sair, não, tá? Se ele não tiver acesso ao administrador, ele não vai ter como sair, não. O Cleiton, ó lá, ó. Ó o Roby. Ó o Roby saiu voando aqui. Véi, muito bom, véi. É muito bom, véi. Tchau. Olha a carinha dele, a carinha dele. A carinha dele. Meu Deus. Passa comigo, cara. A queda é muito alta, cara. Eu não tenho asas. Eu não tenho asas. Aí, eu achei que porco tinha asas, né? Depois que eu escutei o álbum do Pink Floyd lá, achei que porco tinha asas, cara. Desculpa por fazer isso, Papo Pig. Adeus. Se divirta no céu. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui com esses quatro comandos insanos e divertidos pro Minecraft Bedrock 1.20. Eu sei que não é algo tão comum ter comandos pro Minecraft Bedrock, mas eu achei ele sensacional. E eu agradeço ao youtuber que achou esses comandos. O vídeo dele tá aqui na descrição do nosso vídeo. Um grande abraço, um beijo, até o próximo e tchau.